Foi um jogo difícil, disputado, muita marcação e com certeza a gente sabia que eles decidiram no detalhe e o detalhe prevaleceu, né? Um bola muito boa, bem metida ali pelo Ricardinho e eu consegui fazer o gol. Mas a equipe toda está de parabéns pelos três pontos alcançados, né? Era o objetivo de todos nós conseguir esses três pontos e conseguimos. E agora continuar somando pontos para cada vez chegar mais lá no topo da tabela. Agora o próximo jogo você já encara um quinta-feira, aqui ainda o Campeonato de Serência e o Guarani, né? Como é que você vê esse jogo, apesar da situação do Guarani? É, é um jogo difícil, é complicado, é um jogo difícil. Perdemos, se não me engano, o primeiro jogo para o Guarani. Então temos que se ligar, porque os meus três pontos que valeram hoje vão valer na quinta-feira também. Então temos que entrar atento e aproveitar agora que estamos na segunda colocação e continuar somando pontos para chegar no topo, né? Que isso é o nosso principal objetivo agora nessa primeira fase. Pois, eu tinha só um recado aqui para o torcedor alvo negro buscar. Ah, porque eles, cada vez, a gente com certeza está reconquistando, né? O nosso torcedor, depois daquela eliminação da Copa do Nordeste, com certeza todos ficaram muito tristes. Mas tenho certeza que com o nosso empenho, com a nossa vontade, às vezes não vai estar dando na técnica, mas com certeza você pode ter certeza que a gente vai se empenhar ao máximo lá para que a gente consiga a vitória na vontade, na superação. E que eles possam ir nos prejudicar como eles estão, né? E que a gente, esse ano, se Deus quiser, nós vamos dar muita alegria para o torcedor do Ceará ainda. Ok, Luminha, obrigada pela entrevista. Valeu.